Primeiramente, eu queria deixar vocês cientes do que eu faço, do que eu estudo sobre SCORE, tá? Em 1994, quando eu entrei nas pernambucanas, não existia, naquela época, sequer um computador. Nós trabalhávamos com o Telex, né? Que era o computador do momento. O Telex, uma máquina registrada, né? Registradora. Pois bem, quando começou a vir a onda de computadores, de análise de crédito pelos computadores, né? Junto a PFISA, a Alteza e os grandes bancos, as instituições financeiras, veio então a história, naquela época, lá em 2000 e tal, o SCORE. CREDIBEHAVE SCORE E eu também trabalhei com esse CREDIBEHAVE SCORE, né? Que foi o lançamento, o trampolim pra nascer esse danado do SCORE, né? E cada instituição financeira determina as suas regras para análise de crédito. Então, prestem bem atenção pra vocês não confundirem Ah, por que meu amigo foi aprovado lá na Red, na Lojas Red e eu não fui? Por que que meu amigo foi aprovado no Bradescar, na C&A e eu não fui? Então, prestem bem atenção pra que vocês entendam esse motivo de um e o outro não, tá? Então, vamos lá. O SCORE, dependendo da instituição financeira, eles colocam uma regra maior para determinados produtos dentro do seu portfólio que eles têm de produtos. Então, por exemplo, pra que vocês entendam, existem alguns cartões que são mais fáceis de ser aprovado, né? São mais fáceis. Por que que é mais fácil? Porque essa empresa quer ganhar mercado, essa empresa, ela quer ganhar quantidade de clientes, Então, eles fazem uma análise, mas de leve. Então, eles reduzem a base do SCORE deles pra poder aprovar crédito em massa. Eu vou dar mais um exemplo pra que vocês entendam. Eu trabalhei 20 anos na Pernambucanas, dentro da área de crédito, que é justamente a área financeira da Pernambucanas. Pagar mínimo não é pagar em dia. Como não, Leandro? Presta atenção. Quando você paga uma fatura total em dia, você paga juros? Não. Você pagou o total da fatura, não tem juros nenhum. Mas quando você paga o mínimo, o que acontece? O banco te enfia juros. 13%, 14%, 19%. Se o banco tá te cobrando juros sobre um valor que você está postergando de pagar, você tá em dia? Você está pagando uma parte da dívida pra você não ser protestado, pra você não ser protestado, mas pagar o mínimo para a saúde financeira do cliente e da instituição financeira, isso não é bom. Por dois lados. Pagar o mínimo mostra que você está com problema financeiro. E o banco aceitar pagar o mínimo, ele sabe que você poderá trazer problemas pra ele futuro. Então, por isso que quando você paga o mínimo, você não tem score. Ou seu score afunda. Ou seu score não sobe. Tá certo? Outro ponto. Pagar atrasado. Outra bomba. Não vai subir mesmo. Outra coisa. Usei o cheque especial e não paguei. Derruba o score. Fiz um empréstimo, financei um carro em 36 meses. Afunda o score. O banco me liberou um empréstimo de 40 mil reais. Tá lá liberado pra mim. Crédito, é risco. Vai afundar. O banco A e o banco B me aprovou 5 cartões. Cada um com limite X. E eu peguei todos. Não sou bobo. Fui lá e peguei todos. Risco de crédito. Pimba. Afunda também. Em um mês, você teve 12 consultas. 12 consultas é um problema gravíssimo. 12 consultas mostra que você está buscando por crédito, no mercado. Então, consultas em excesso derruba o score. Atraso de pagamento derruba o score. Leandro, se eu comprar um celular, um celular em 12 vezes sem juros, isso derruba o score? Não. Não derruba o score parcelamento. É mentira se você falar que o score parcelou em 12 vezes. Caiu. Não é por isso. Não foi por isso. Não é porque você parcelou que seu score vai afundar. Porque eu só compro parcelado. Eu só compro sem juros. E eu só compro parcelado. Então, meu score está lá no buraco. Não é isso. O score, ele diminui quando você causa risco. Quando você tem uma dívida grande no mercado, e aí você comprou um celular, mais do que você já tem no mercado, o sistema atualizou, ele pegou tudo que você tem e falou, olha, esse cara, esse mês tem que perder 4 pontos porque ele é um cara pro comprovisão de não pagar a dívida. Por quê? Porque ele ganha X e está devendo tanto. Então, é uma sequência de informações que traz a informação para o score. Não é simples assim, ah, comprou parcelado, caiu o score. Não é isso. Tá? Então, prestem bem atenção sobre este assunto para que vocês saibam o que derruba o score.